Portanto, eu acho que a gente agora vai lutar com o Sr. Tentáculos. Que tem uma dentizão espetacular. Lava os dentes 3 vezes por dia. Não. Este gajo é poderoso. Vou jogar todo no... PACARAVE! Em relação ao Resident Evil Revelations... Diretor O'Brien, acho que eu falei tudo em conjunto. Foi todo ilimito e miras, orchestrado por você. Você tem que cair tudo. Dão isso. É tudo um set-up. O que você quer dizer? Você quase tem que ter. Eu estou sem pagar por nada. Eu vou tentar encontrar uma maneira de seque. Roger that. We'll take care of the virus. Well done PSAE. Your activities have been eye opening. Morgan Lansdale. Hey! Quick! You want to die with the machines, idiot? Hold up! I'm on! Your destiny is in my hands. No ultimo episodio nós assistimos a uma coisa extremamente triste. O Parker morreu. Foi realmente um momento bastante triste. Estou há 3 dias sem comer. Muito triste. E agora... Temos de sair do navio. Isto é o que meu? Governement? What the? Não sei. A gente vai manter. Quer dizer... Não sei se a gente mantém. Não. Eu quero a minha Magnum. Pronto. Nós ficámos então a saber algumas coisas... Nós temos de ir muito rápido. No ultimo episodio nós ficámos a saber algumas coisas interessantes. A Jessica faz parte então deste movimento. Ela era uma espiã. E ficámos também a saber quem é o verdadeiro maroto que anda aí por trás destas situações todas. Mano. Sabem o que é que eu vou fazer? Eu vou meter a Magnum que é a pistola que eu tenho aqui. Que é poderosíssima. Vejam aqui. 1200. Com dano mais 5. Imaginem só. O poder que esta porcaria vai ficar. Carazes. Fica muito poderosa. Mais 80% de dano. Ok. Isto é para quê? Carreguei... Não. Se calhar fiquemos a... Vamos só meter um carregador com mais capacidade. Exatamente. Sim. Vai melhorar. Esta arma vai ficar simplesmente brutal. Isto vai ser tipo... Arma para bosses. Estão a ver? Vamos aqui também. Fazermos alterações. Mas bom. Era aquilo que eu vos estava a dizer. Nós agora vamos atrás daquele bacano de barbas. Que o gajo é que andou aqui. Tornou-se mais estreito. Ok. Isto é bom. Carregador long também é bom para a caçadeira. Cadê em si de tiro. A velocidade daquilo também é bom. Ok. Portanto. Isto também já está feito. E agora vamos aqui mexer na nossa G3. Já tem danos 40 e tal. Está bom. Está bom. Está muito bom. Só bora lá. O que? Espera lá. Eu não vou desperdiçar. A minha. Pumba. Edshot. Estes gajos. Olha. Mas não. Que chato meu. Morre. Morre este. Ok. Com certeza que vão aparecer bicha aqui em baixo. Espera aí. Caraca. Mano. Outra coisa que eu estava aqui a pensar. Eu não sei se. Eu não sei se. Me posso dar ao luxo. Ui. Olha mano. Estás muito poderoso. Eu não sei se me posso dar ao luxo. Eu vou fechar aqui qualquer coisa. Espera aí. Oi. Mano. Mano. Estás muito poderoso. Espera lá. Se queres à bruta, a gente dá-te à bruta. Ah, pois é mano. Esta magno está poderosíssima. Vamos então aqui desligar. Espera. Quer dizer, eu não consigo matar a bicha e agora vou conseguir rodar isto. Olha, está a dar. Está a dar. Boa. Já não temos fumo. Apesar de até por seguir. Mano, eu não sei que contagem é esta. A gente vai tentar ser o mais rápido possível. Vocês viram bem o poder da magma. É claro que aquele bicho já tinha levado bastantes tiros. Mas não interessa. Está muito poderosa. Olha, isto não é bom. O que? Mano, porquê que eu... Espera aí. Mano, espera aí. Eu tenho uma magma. Andas a brincar. Tinha de acertar. Olha, vamos embora. Não quer saber. Pessoal, eu não posso utilizar a magma. O que é que aconteceu? Já tentei de aproveitar a magma mesmo para... É tipo a arma final. Ui. Ui, não, 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 não. Não, 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 não. Não parte disso. Já, mano. Espera, espera. Espera. Ui. Vou já levar uma sapatada, mano. Já sabia. Vamos embora. É para onde? É para onde, meu? Deve de ser, não é? Ok. Ah, será que é para subir aqui? Não vai dar, meu. Olha, vamos subir as escadas. Tipo, eu tinha a noção que eu tinha saltado as escadas. Mas não, deve ser mesmo para aqui. Ok. Ai, mano. Olha. Não, ainda continua. Será que... Olha, pera. Oh, oh, Cristo. Tem calma. Isto te gravou, portanto, se a gente morrer... Também voltamos já aqui atrás, é tranquilo. A gente para se gatos. Eu falamos... Olha. Olha. Tá bom. Mano, eu não vou... Eu não vou matar nada. Venham agora 30, 90. Eu não mate nada. Erro. Olha. O nosso mapa está com erros. Pessoal. Chamei um informático. Chamei um informático e o mapa está... Ai, que era essas, mano. Espera aí. Já tem que ter atenção aí. Eu, eu, ui. Que era essas, mano. Uia, é só barris. Mano, corre. Caraca, será que 30 segundos dá para a gente chegar? Aquele barco também vai cair. Ô, bota. Olha, como é que ele já... Já sabia. Ui. Ui. Olha. Tá bom, meu. Tá bom. Continua a correr. Ui. Epá. Oh, caraca. Já está a ser um bocado chato. Uma coisa é uma vez. Agora está sempre a barco um barris pela boca. Boa. Bora. Eu acho que é aquela porta a falta de 10 segundos. A cena está extremamente tensa. Eu acho que se me aparecesse aqui um bicho... Não. 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 Caraças. Mas isto foi mesmo a filme. Pessoal. Isto foi mesmo a filme. Mano. Mas é assim. Escreve-se. A gente. Esta porcaria ainda vai explodir. Este helicóptero... Tem de ser, meu. Tem de ser. Tipo... Os helicópteros em todos os résidentíveis a explodem. Nunca a gente consegue safar-se. Nunca. Portanto, eu acho que a gente agora vai lutar com o Senhor Tentáculos. Que tem uma dentizão espetacular. Eu lavo os dentes 3 vezes por dia. Não. Ah, ok. Portanto. Redes emaranhadas. Eu não chamava bem este episódio de redes emaranhadas. Talvez. Eu não vou gravar. Siga, siga para a frente. Eu estou aqui aquela cena que... Nós estamos próximos de fim. Nós temos aqui um pequeno problema. Eu não estou a contabilizar o tempo. Eu não tenho aqui uma tela móvel comigo. Mas eu vou pelo cheiro. Ok. Quando eu tiver mais ou menos a ver. Se calhar. Isto já passou um X tempo. Olha. Vamos gravar lá mesmo. Não faz mal. Eu acho que a gente vai ter agora uma luta com o Gandabosse. Que já tivemos. Não é? Mas. Eu acho que ele continua saudável. Pelo que a gente viu. Está saudável. Isto não vamos ver? Revelações. Chama-se o episódio número 11. Será que é o último? Será que a gente está no último episódio? Não sei. Vamos ver. Eu gostava de perceber melhor o enredo. Porque há certas coisas que ainda estão a falhar um bocado. Aí a mano. O gajo está com o período. Estava-me estroado. Eu vou executar um contínuo. O meu filho está fora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Temos uma espécie de camiseta entre os voos. Esta de nós conhece-se para a espalda. O que você é de campo? Apenas com isso? Esta perna é a corrida da acrílica. Temos uma espalda e a espalda e a minha espalda está sendo captada. Temos uma espalda e com isso. Sat efeito para tentar früher. O que é que fazer? Eu deixei de derrubar algumas armas. Muito bom! Fale-se! Não, 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 não. Ai, o caraças, meu. É que eu quero fazer um tiro certeiro, estão a perceber? Epá, vai-me para a boca. Pronto, então era só isto? Olha, acho que já partimos um tentáculo. Nada mal. Olha, boa. Dei. Mais outro Lancer Rocket? Muito bom. Ai, o caraças, meu. Espera aí. Como é que está o Lancer Rocket? Aqui está ele. Acertei. Sim. Isso funcionou. Apenas, tá? Encaração, por favor. Não, não, não. Acabou-se. 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 Vamos aqui duas. Vamos então. Epá. Posso brigar. Então. Meio-me para ali. Eu não sei se ali faz alguma cena. Atenção. Bora, bora, bora. Mestre. Ali eu sei que funciona. Ai o caraças. Que tal isso é o boi. Boi do caraças. Vamos lá. Vamos lá. Então já não tens pila? Recolheste a pila? Está aqui. Pronto. Ok. Mano, agora é... Não temos arma. Já morreu. Olha, parece que está a vacilar. O bicho está a vacilar. Muito bom. Fechamos. Obrigado. Apenas em uma escada correta. Não, não. Está aqui. Você vai. Agora está aqui. Agora está, olha, está aqui. É a... Para esta. Pretendem-me for. Agora está bem forte. Um paraquedas. Quer dizer, também vais para a água. Deja ver essas posições, nós já conversámos sobre isso. Episódios passados. O que? Olha, grande ideia. Isto nem eu me lembrava. Espere, eu vou nos sair daqui. Não, ainda não. Não podemos deixar esta coisa fora. Acredito. Vamos arrebentar com o bicho. Tudo isto é dito Red e China. Porque eu sou masculino. Ok, derrotar o inimigo gigante. Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Acredite-me. Boa, meu. Temos muitas bombas. Já sei. Como é que são as granadas? Obrigado. Pumba. Olha. Dois braços já foram. Agora só tem ali uma espécie de vagina. Vamos continuar. Mas ele está seme... Está todo... Está todo... Está todo drogado. Este gajo cuidado. Pumba. Então mas... A gente acaba tudo. Atenção. Metam mais 30 braços que a gente arrebenta tudo. A gente não sabe qual é o ponto fraco dele. É os braços. Oia. Sobre aqueceu. Olha os caracóis. Esta é porqueria que a gente... Oi. Outro. Espera. A metralhadora parece o meu quarto. Está a sobreaquecer. Ok. Boa, boa, boa. Vamos então mudar de esférico. Uia. Então mas o quê? Eu não percebo. Ele tem... Como é que este bicho pode sobreviver? Se ele tem coisas que lhe entram por dentro, está todo defurado. Eu não percebo. Pumba. Grande golpe. Pumba. 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 É sempre para via a cartucho. Pumba. Ok. Não há ninguém ali. 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 Está difícil. Vocês já repararam que eu ainda não fui a atingir nenhuma vez? Está muito forte. Ui. É. Também estou aqui. O Cristo está a me ajudar. Grande tiro. Pumba. Que bom assim. Uia. Espera ai. Mano. Uia. O quê é que andam as tentacolas? Tem uma espécie de tweet. T-rex sob marino. Mais bonito também. Uia. Uia. Não podemos tomar o quê, meu? Lia, não podemos levar mais danos, malucos. Mas eu vou pensar que não tinha... Ah, está certo, no helicóptero. Estás morto ou o quê? Não está nada morto. Sabe o que é que isto também parece? Estes bichos que estão a ser do corpo dele. O Aliens, não é? Dá umas parecensas. Nice. É sempre a via cartucho. Pestos nojentos. Mano. Morre. Ai, pessoal, tenho... Espera aí. Eles agora estão em todo lado. Não está nada fácil. Mandaram-lhe uma bomba. Já foste. Mano, e quando é que... Ele vai abrir a boca. Quase que aposto. Estás a disparar para onde? Oh, o que querias? Vamos. Mandar uma... Não, não vamos nada, mandar uma bomba. Vamos guardar. Pois é, o que querias? Vamos agora. Poxa, meu gajo não acaba. Caraças, isto é um boss infinito. Eu não sei nem que ele arranja tanta... Tanta matéria para estar sempre... A mandar cenas. É incrível este gajo. O que é isso? Nós a matá-lo? Atenção! E é tudo que ela escreveu para a Zenobia. Atenção! Eu sou. O que está acontecendo? Vamos sair. Nós perdemos o Parker. Jessica tirou todo o navio. O FPC? Bem, Morgan. Foi um passo atrás de nós. Sim, entendi. Eu gosto de pensar que isto vai acontecer. Meu erro. Vem com nós, O'Brien. Não deixe nada fora. Ok. Tudo começou um ano atrás. Estão lá, Terra Crescia. Ok. Momento de silencio. É isso, pessoal. Eu acho que nós vamos ficar por aqui. Porque eu não tenho bem noção do tempo. Mas já fizemos duas missões. Eu acho que já está mesmo naquela altura de terminarmos o episódio. Espero que tenham curtido. Portanto, eu não sei o que é que depois disto vai acontecer. Para onde é que a gente vai. Porque nós ainda estamos a perseguir a Jessica. Ok? Não se esqueçam disso. Portanto, vai ser assim, digamos que uma surpresa. Qual é que vai ser o próximo destino, a próxima zona onde a gente vai estar. Agora, o China vai dormir. Portanto, meus amigos, muito obrigado por terem assistido a mais um episódio. Sejam felizes. E se tiverem felizes para mandar um pum, não se prendam nunca. Ok? A vida é só uma. Portanto, soltem os gases. O que é que foi isto? Não sei. Um abraço para vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.